A maioria dos investidores, eles têm esse sonho, parece que é um sonho inalcançável, essa utopia na cabeça de que eles vão conseguir acertar o momento certo de entrar e sair. Eu vou conseguir acertar o bumbum da mosca e conseguir investir numa ação quando ela estiver com preço lá embaixo. E aí eu vender aquela ação quando ela estiver com preço lá em cima. E essa é a vontade de vários, de muitos investidores. Só que, o que eles querem fazer? Eles querem analisar a hora de entrar e de sair. Como que eles fazem pra analisar a hora de entrar e sair? Isso é décadas. Há mais de 100 anos, as pessoas tentam fazer isso. Acertar o momento exato de investir e o momento exato de sair. O momento exato de investir em ações, depois o momento exato de desinvestir o seu dinheiro. E o que eles fazem? Eles começam a analisar. E aí, o que aconteceu com... Agora, por exemplo, em janeiro, quando começaram as quedas nas ações, o que aconteceu? Muita gente começou a reagir. A análise nada mais é do que uma reação. A análise, poxa, eu vou fazer uma análise e tentar identificar pra onde vão os investimentos. Na verdade, eu tô olhando pro passado, tô tentando antever o futuro, o que é impossível por construção, tá no futuro. Eu tô olhando pro passado e tirando alguma conclusão do que vai acontecer no futuro. Essa é a grande verdade da análise. Só que eu tô tendo uma elucubração, um achismo. E aí, eu invisto com base num achismo. Quando vem um cenário que impacta, que muda totalmente o jogo, o que as pessoas fazem? Quando algo muda o jogo, vem algo fora do radar, elas têm uma percepção de risco maior. Então, as ações começaram a cair muito forte no início de 2020. O que as casas de análise, que dão recomendações de investimento, começaram a fazer? Vende bolsa. Só que já tinha caído, entende? Então, no momento que as pessoas, os investidores, têm uma percepção de risco maior, a bolsa já caiu. Não tem como acertar esse momento.